Aqui temos um pé de pau-brasil, produzindo flores, é jovem ainda, a árvore que deu o nome ao nosso país, e aqui tem algumas vagens, toda espinhenta, depois que amadurece ela estoura e solta a semente, é só plantar, nasce fácil, fácil. E aqui é a coroa de frate, das florzinhas, tácto do bioma caatinga, e aqui é um dos pinheiros tuia, vai andando pelas ruas, e vamos mostrar o que a gente vai encontrando pelas ruas, viu, árvores, plantas, muito interessante, vai acompanhando ainda, vamos fazer esse quadro agora. As plantas que vamos encontrando pelas ruas, prazos e avenidas aqui da nossa região.